Música Os corredores são tão rápidos que às vezes parece até que eles estão voando. São tão concentrados que quando estão na pista se esquecem do mundo aqui fora. Sandro! 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 Gente, vocês viram né? É muito difícil entrevistar os velocistas porque eles são muito rápidos. Mesmo eu, que corro muito, sou acostumada, não consegui entrevistar o Sanduviana. Música Mas isso tudo é foco. Afinal, no atletismo, qualquer milésimo faz toda a diferença. Principalmente na hora de conquistar uma vaga para as Olimpíadas. Esse é o caso do amazonense Sandro Viana, que já participou de duas, mas ainda sonha com um índice para os Jogos do Rio 2016. Então eu tenho três expectativas bem claras. Então são 100 metros rasos, 200 metros rasos e o revezamento 4 por 100. São três situações diferentes. São duas com índice. Nos 100 metros é a prova mais difícil para se obter o índice. Nenhum brasileiro tem índice ainda. É um tempo muito baixo. Apesar de eu ter um tempo bem mais baixo do que o índice, mas eu tenho que estar primeiro 100% em forma. E os 200 metros é a prova que eu tenho que fazer na casa de 20 segundos e 50 centésimos. E eu estou mirando primeiro chegar nos 200 metros, ganhar essa capacidade que os 200 metros sempre trouxeram para mim de resistência e capacidade pela cidade. E depois tentar o índice nos 100 metros. E a prova em especial do revezamento, qual eu sou bastante famoso, sempre tive grande sucesso na prova de revezamento, ajudando o Brasil, não só o Amazonas e o Brasil. Ela vai ser decidida com os quatro primeiros colocados do Troféu Brasil desse ano. Nós vamos estar lá no Troféu Brasil, se Deus quiser, brigando por ficar entre os quatro primeiros para formar esse revezamento de novo. E quem sabe buscar essa única medalha que me falta. Quero dizer para os amazonenses que eu não sumi, que eu não desisti e que principalmente eu não vou desistir. Estou aqui de novo, de peito aberto, com toda a coragem do mundo, 100% renovado, totalmente sarado, pronto para buscar mais essa vaga. E a bandeira do Amazonas está como sempre, na minha mochila, pronta para ser aberta e tremulada na hora de conquistar essa glória. Eu vou com tudo, sem medo, como um verdadeiro caboclo. E seja o que Deus quiser, eu conto com todos vocês com a torcida. Pense positivo que aqui eu vou estar sentindo, vou estar usando ao nosso favor. Obrigado.